E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vamos falar sobre o novo PlayStation Stars. Eu já postei algumas informações sobre isso lá no meu Twitter, então se você não me segue lá, o link tá na descrição, eu sempre posto tudo lá primeiro. Me segue no Twitter e eu vou ler junto com vocês as informações que tá no PlayStation Blog, no site oficial do PlayStation aí. Apresentamos o PlayStation Stars, nosso novo programa de fidelidade. Só que é muito interessante porque a gente vai poder ganhar muitas recompensas só jogando. E é de graça. Então vamos lá, ó. Acho que a gente pode pular isso aqui na introdução, ó. Hoje temos o prazer de revelar o PlayStation Stars, um novo programa de fidelidade que celebra... Que celebra vocês? Os jogadores por estarem conosco nessa jornada repleta de jogos que está em constante evolução. O programa PlayStation Stars será gratuito quando for lançado ainda esse ano. Ao se tornar um membro, você poderá ganhar recompensas por concluir diversas campanhas e atividades. A nossa campanha Monthly Techin Check-in Mensal requer simplesmente que você jogue qualquer título para receber uma recompensa, enquanto outras campanhas exigem que você ganhe torneios, troféus específicos ou que você platine primeiro um título de sucesso no seu fuso horário. Ou seja, vai ter recompensa só de você jogar um jogo por mês, vai ter recompensa de você ganhar um troféu por mês, vai ter recompensa de você completar alguma atividade, alguma campanha dentro do jogo, zerar algum jogo, ganhar algum torneio. Ou se você for o primeiro a platinar um jogo aí grande da sua região, por exemplo, Brasil, o primeiro a platinar o God of War Ragnarok no Brasil, vai ganhar uma recompensa exclusiva. Todos os membros PlayStation Stars terão oportunidade de ganhar pontos de fidelidade. Pontos podem ser resgatados num catálogo que pode incluir fundos da carteira na PSN, ou seja, dinheirinho na sua carteira da PSN, e produtos selecionados da PlayStation Store. Como benefício adicional, os membros PlayStation Plus inscritos no programa PlayStation Stars ganham pontos automaticamente para compras na PSN. Ou seja, se você for assinante da PlayStation Plus, você comprar um jogo vai te dar pontos também, mas isso é só exclusivo para assinantes da Plus. Então, voltando, se você ganhar um troféu num jogo específico, esse troféu vai te dar uma quantidade de pontos. Você junta esses pontos e consegue resgatar prêmios na lojinha aí da PlayStation. Deve incluir, além de jogos, DLC, gift card, deve ter avatar, tema e essas coisas. Além disso, como parte do programa PlayStation Stars, estamos revelando um novo tipo de recompensa chamada colecionáveis digitais. Eu estou muito curioso para ver como isso vai funcionar, porque eles já falaram que não é NFT. Você ganha o produto e ele fica só para você, você não pode repassar, não pode vender, não tem nada a ver com NFT. Os colecionáveis serão tão diversos quanto o nosso portfólio de produtos e franquias. Eles consistem em representações digitais das coisas que os fãs PlayStation gostam, incluindo estatuetas de personagens adorados e icônicos dos jogos e outras mídias, bem como dispositivos queridos que exploram o histórico de inovações da Sony. Isso aqui me lembrou um pouco quando a gente jogava o Astros Playroom. O Astros Playroom, né, do PlayStation 5. E olha lá, procurei Astros Playroom, apareceu até um vídeo meu aqui. No Astros Playroom, dependendo da fase que você passava, você pegava os colecionáveis que eram os consoles antigos do PlayStation. Tipo, dava para pegar um PlayStation 2, PlayStation 3. Aqui, ó, você colecionava digitalmente os produtos aqui do PlayStation, tá vendo? Isso me lembrou um pouco, talvez tenha a ver. Mas aonde vai estar essa recompensa para a gente ver, eu não sei. Então tinha várias coisinhas, vários acessórios legais, jogos e tal, no Astros Playroom para a gente colecionar. Isso me lembrou também os troféus que a gente tem no Smash Bros. Se você joga o Smash Bros, eu acho que no Brown, não sei se no novo tem, no mais recente. Mas no Brown, você conseguia colecionar os troféus de coisas da Nintendo e personagens do jogo. Aí você conseguia ver esses troféus digitais assim. Era tipo um figure digital do personagem. Era bem legal para coleção, eu gostava. Olha o Charmandinho aqui. Então acho que a ideia dos colecionáveis digitais deve ser mais ou menos isso. Um modelinho 3D de alguma coisa, algum personagem, algum acessório do PlayStation. Mesmo porque eles falam que são tipo estatuetas de personagens adorados. Haverá sempre um novo colecionável para ganhar, um colecionável ultra raro para conquistar ou algo surpreendente para coletar apenas por diversão. Então isso aqui não vale nada, é só pela coleção mesmo. Além de colecionar troféus, a gente vai colecionar personagens em 3D. Eu acho bem legal. Esperamos que esse novo programa traga à tona lembranças de grandes jogos, além de deixar vocês animados para o futuro com o PlayStation. Comemorando as épocas de jogos que criamos juntos, explorando novos caminhos e reunindo jogadores para comemorações globais. Este é apenas o começo do programa PlayStation Star, que continuará evoluindo ao longo do tempo. Estamos fazendo alguns testes iniciais antes do lançamento, que acontecerá ainda esse ano de maneira regional e em fases. Então ainda esse ano vai ser lançado, pelo que eu vi, está confirmado para ter no Brasil, né? E cara, eu acho que é um incentivo a mais aí, tanto para os assinantes da Plus comprarem jogos, como para quem só quer jogar casualmente aí, tentar pegar um troféu, tentar fazer uma conquista num jogo, para poder pegar uma recompensa, seja um gift card, seja algum produto da loja, seja só um modelinho 3D, um personagem para colecionar, eu acho que vai ser bem legal. Eu já acho que ganhar troféus no jogo faz toda a diferença. Quando eu estou jogando em outra plataforma que não tem uma conquista, não tem um troféu, não é tão animador quando ganhar um troféu, uma conquista num jogo. Eu já gosto disso, então acho que vai ser interessante ter mais recompensas fazendo essas coisas. E eu sei que é impossível não falar que isso é parecido com o Microsoft Rewards. Eu não sei direito como funciona o Microsoft Rewards, porque eu não jogo no Xbox, né? Então eu não sei exatamente como funciona, se você tem Xbox aí, participa do Microsoft Rewards, me fala como funciona. Mas ele é bem parecido, é a mesma ideia, só que eu descobri que isso já tinha lá nos Estados Unidos. A mesma coisa de jogar e ganhar recompensas, e agora eles estão expandindo, estão mudando o nome da marca e expandindo para outros locais. Então a Playstation já tinha esse sistema lá para fora, e agora eles estão trazendo para cá, é bem interessante. Nessa imagem aqui, a gente vê jogo, a gente vê gift card, né? A gente vê até, sei lá, a presença em eventos, talvez ingresso para eventos. Então acho que só nos resta esperar o lançamento. Se você tem algum comentário, alguma coisa aí que você achou interessante para falar sobre isso, deixa nos comentários. Alguma coisa que você não gostou, comenta aí também. E não esquece de me seguir no Twitter para ver as novidades antes. Twitter, Instagram, TikTok, minha live na Twitch, a gente vai conversar bastante sobre isso lá também, beleza? Deixa o like no vídeo aí, até mais, tchau, tchau.